Olá meninas, hoje o vídeo é sobre como fazer um olho esfumaçado básico, super neutro, fácil e rápido de fazer. Então assista o vídeo aí do passo a passo. Então meninas, vamos começar o passo a passo. Eu já fiz nesse olho e agora eu vou fazer nesse daqui para vocês verem, tá? Dá para ter uma noção, né? De como que vai ficar. Então primeiro você pega o lápis de olho, da cor que você quiser, tá? E você vai passar na parte interna dos olhos, embaixo e em cima, tá bom? Então, deixa eu dar um pouquinho aqui de zoom para ver se dá para vocês verem melhor. Podem passar bastante, tá? Para ficar bem bonito. Passou embaixo e agora passei em cima. Eu tenho muito nervoso de passar aqui o lápis. Só que dá uma diferença e tanta. Parece... É... Parece não. Preenche os seus cílios aqui. Dá a impressão de você estar com os cílios bem cheinhos, sabe? Eu acho que fica bem bonito. Só que eu tenho muita aflição. Tem gente que passa com uma facilidade que eu acho incrível. Mas se você tem aflição igual eu, faça até onde você aguenta, tá bom? Mas se você não tiver aflição, aproveita e faça porque fica muito legal. Eu tenho que, no invés de olhar para cá, eu ficar olhando para cá, para onde... Por aqui que eu consigo me ver. Então, me desculpe que às vezes eu fico meio assim, vesga, né? Mas eu tenho que olhar para cá, que é na direção mesmo da câmera. Aí, depois que você passou em cima e embaixo, você vai fazer uma linha aqui, ó. Bem rente aos cílios, tá bom? Não precisa ficar certinho, não precisa ficar perfeita, tá? Eu indico para vocês fazerem uma linha assim mais grossinha, que eu acho que é melhor. Fica mais bonitinho. Não, não vamos usar bonitinho, fica mais bonito, eu digo. Se sujar um pouquinho, com lábios, sombra, não tem problema, depois a gente limpa. Ó, não está nada certinho, mas o importante é você passar, tá bom? Está tudo borrado, ainda mais que o espelho está muito assim atrás, está longe, não estou enxergando direito. Mas eu espero que fique legal para vocês aí verem e espero que dê para vocês entenderem. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar um pincel fofinho, vou pegar esse aqui, ele é pequeno, mas é fofinho e eu consigo fazer com ele. Aí você vem para esfumar. Só você passar o pincel assim, ó, esfumando para cima. Pegando no lápis e fazendo aquele efeito de esfumaçado. Vai espalhando, espalha. Depois que você esfumaçou, esfumaçou, esfumou, eu não sei qual é o correto mesmo. Eu sei que é um olho esfumaçado. Deve ser por aí, né? Aí você vem com a sombra da cor que você preferir. Eu estou fazendo essas caretas assim, porque está chovendo muito e acabou de dar aquela trovoada. Por isso que às vezes eu estou fazendo com essa careta que tem aquele estouro. Então, aí eu comei assim, né? Mas está bom. Aí você pega a sombra da sua preferência e passa na sua pálpebra e no seu côncavo. Eu escolhi o marrom mais escuro que eu tenho aqui. Deixa eu pegar outro espelhinho aqui, para ver se fica melhor para mim, tá? Dá para vocês verem. Como a minha pálpebra aparece pouco, eu gosto de subir até um pouco mais, tá? Aí, se você quiser, eu acho que fica legal. Você pega uma sombra mais escura e passa no canto externo do seu olho. Eu vou pegar uma sombra preta. Só que esse preto aqui, ele não é tão pigmentado. Mas aí, ele é o mais escuro que eu tenho. Então, eu vou pegar o preto e vou passar no canto externo do olho. Que eu vou fazer, tipo, no sentido de ver, tá? Se vocês verem de perto, como que eu borrei o olho. Mas não tem problema, tá, meninas? Eu limpo. Se isso acontecer com vocês também, vocês borrarem. Só vocês limparem. Pegam um mudãozinho, limpa. Ou até mesmo com um pincelzinho. Então, eu vou só dar uma limpadinha aqui embaixo. Aqui eu borrei. Pronto, voltei, meninas. Aí, você pega um outro pincel. Vou pegar um pincel agora um pouquinho maior. Pra fazer o efeito esfumaçado em cima, tá? Aí, você vai fazer esse efeito em sentido, assim, circular. Movimentos circulares. Isso aqui que dá aquele efeito bem legal. Porque mistura as cores, tá? E também aquele sentidozinho vai e vem. Aí. Agora, vocês vão pegar a cor mais próxima que vocês estiverem da sua, do seu tom de pele. E vão passar embaixo da sobrancelha. Aí, vocês pegam outro pincel. Um pininho também, pequeno. Pra iluminar o canto interno dos olhos. Pega a cor mais clara que vocês estiverem. Eu vou fazer com o branco. ver se dá pra vocês verem. Não muito, né? Mas, de perto, tá dando pra ver. Bem legal. Aí, agora, vocês vão pegar o pincel que vocês estiverem mais fininho, assim, ó. Ele bem fininho. E passar a mesma sombra que você passou na sua pálpebra e no côncavo. Você vai pegar e vai passar aqui embaixo, ó. Bem rente aos cílios inferiores. Aí, você pega aquele outro. Pincel pequenininho, pra esfumar aqui também, tá? Desfume bem. E agora, por último, pra terminar, passe a máscara. Passa bastante, tá, meninas? Não economize na máscara. Não economize na máscara. Essa minha máscara, ela tem um pincel, ó Ele aqui é retinho, normal, mas aqui é tipo uma bolinha E ele facilita a nossa vida pra passar nos cílios inferiores e de baixo Aí agora, só vou dar uma limpadinha com um pó Pra tirar as sombras que caíram aqui E pronto, tá pronta a nossa maquiagem, os nossos olhos espumaçados e básicos Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem Então é isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês também tiveram alguma dica pra me dar Podem escrever aí e deixar no comentário Se vocês gostaram também, dá um joinha aí, um eu gostei E se possível, se inscrevam no meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau